Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, sendo esta a primeira reunião da Comissão do ano 2017, desejar a todos um bom ano e dizer que nesta matéria da energia, a aposta na sustentabilidade tem sido uma bandeira clara da governação do Partido Socialista, mas também a aposta nos preços. Mas, já aqui foram faladas as interligações e começamos por esse ponto estrutural e crucial das políticas públicas neste setor. Portugal não pode continuar a ser uma ilha e, por isso, muito bem, o Governo tem apostado em Marrocos. Rostinar, Sr. Secretário de Estado, o ponto de situação com Marrocos e também o ponto de situação com França, sabendo, desde já pela sua intervenção anterior, que é uma negociação difícil, nomeadamente porque França e Espanha muitas vezes têm dificuldade a entender-se. Mas, até pelo facto de Espanha hoje ter um quadro governativo mais estável, se isso pode ou não permitir uma melhor negociação a nível dentro de Espanha e França. Em relação aos preços e à transparência, há muitos anos que são uma bandeira na Assembleia da República, quer os preços, quer a transparência na área da energia. Na eletricidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de sublinhar que este ano tivemos um aumento mais baixo dos últimos 10 anos. No ano, particularmente difícil a nível de serviço de dívida. Sim, porque o anterior Governo do PSD-CDS deixou o maior serviço de dívida a nível da energia e de eletricidade. Por isso, questionar o que foi feito sobre os juros. E o que é que tinha sido feito anteriormente, depois de questionar o Sr. Secretário do Estado, como é que, perante tudo isto, foi possível um aumento apenas de 1,2% que o regulador propôs, sendo o aumento mais baixo dos últimos 10 anos. Em relação ao gás natural, ou à baixa dos preços, está na casa dos 20%. 20% que os consumidores vão pagar a menos de gás natural todos os meses. Questionar o Sr. Secretário do Estado como é que isso foi possível e, nomeadamente, se os contratos de take-off pay, que o anterior Governo nunca conseguiu solucionar e ter em sua posse, permitiram, tendo o conhecimento desses contratos, permitiu ou não a baixa dos preços. O Orçamento do Estado para 2017 coloca os investimentos na rede como um ponto crucial para ser colocado e para ser debatido na Assembleia da República. Questionar o Sr. Secretário do Estado como está esse processo e que investimentos estão ou não previstos para o ano de 2017. Em relação à tarifa social, não deixa de ser curioso, na intervenção do Partido Social Democrata, ouvirmos dizer que a tarifa social foi bom automatismo. Relembro que na norma do Orçamento do Estado para 2016, o Partido Social Democrata não votou favoravelmente a esta norma. É estranho virem agora dizer que, afinal, foi uma boa medida, pois não chegavam aos 100 mil beneficiários e hoje temos mais de 800 mil beneficiários de tarifa social. Ministérios que hoje pagam menos de 33% de eletricidade. E esses beneficiários são os mais vulneráveis, são as famílias mais vulneráveis, são os consumidores mais vulneráveis. Talvez aí o anterior Governo e os partidos que suportavam o anterior Governo tenham pedido desculpa para fazer estas mais de 200 mil pessoas, porque nunca foi criado este automatismo. Este automatismo que resolveu um problema e que finalmente colocou quem precisa a ser beneficiado de uma tarifa social que anteriormente colocava-se apenas sobre pedido. Dizer que também, colocando em questão muitas coisas que foram ditas no passado, realmente não são os consumidores e não é os outros consumidores que pagam esta tarifa social. São as empresas e questionaram o Sr. Estado de Estado também qual é que é o custo que as empresas têm tido a nível desta tarifa. Em relação à aposta nas renováveis, o Partido Socialista acha que é crucial as renováveis. Sempre achou e as renováveis são um ponto crucial. Mas as renováveis devem ser sem custos para os consumidores. Não devem ser os consumidores portugueses a pagar a aposta nas renováveis. Por isso, sublinhamos a aposta na solar e os novos investimentos na área solar sem ser os consumidores a pagar, porque os consumidores portugueses também não estão obviamente disponíveis para continuar com grandes custos na tarifa relacionados com investimentos privados na área das renováveis, mas deve ser um motivo de orgulho para todos os portugueses ver um jornal internacional como o The Guardian dizer que é um feito histórico Portugal ter estado mais de 4 dias em renováveis. Portugal é um exemplo a nível mundial na matéria das renováveis. Continuar não a investir no solar, nos ventos e noutras tecnologias é importante. E este facto que remonta a maio de 2016 foi sublinhado internacionalmente como um feito quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista das políticas públicas da área de energia como crucial. Por isso, nós portugueses devemos sublinhar este facto e não estar sempre naquela perspetiva de dizer mal do investimento nas renováveis, quando ele também nos coloca na charneira a nível mundial. Em relação aos mecanismos de garantia de potência e também ao mecanismo de interruptibilidade, questionar o Sr. Deputado do Estado como estão as alterações, que alterações estão pensadas. Se em relação ao mecanismo de garantia de potência, se tratamos de um apoio à produção de energia térmica e hídrica, que é importante, mas também compreender como está esse processo. E em relação à interruptibilidade, como muito bem disse o Sr. Deputado do Estado, ela deve necessitar as empresas que são realmente interruptíveis e não apenas ser um subsídio ao consumo de empresas que não fazem esse serviço. Em relação aos QMECs, que já foi aqui lembrado pelo Sr. Deputado do Estado, que foram iniciados pelo Governo do PSD, questionar como é que está o seu processo de reversibilidade e também a auditoria aos QMECs que foi pedida e o ponto de situação dessa mesma auditoria. A nível da mudança do operador logístico e da mudança do consumidor, para o Partido Socialista, sublinhamos esta medida que vai facilitar os consumidores mudarem de operador sem ficarem, obviamente, presos a mecanismos que nem sempre são fáceis de utilizar. Em relação aos combustíveis, é um tema importante, também das políticas públicas na área da energia e sublinhamos o alargamento do gás óleo profissional em todo o território. Uma medida justa que visa produzir as nossas empresas. Isso é importante e também questionar ao Sr. Estado e do Estado como é que está a correr este alargamento. Apresentámos no seio da Assembleia da República, no Orçamento do Estado, uma proposta para a mudança regulatória na área dos combustíveis, passando-se a ser a ERSE a entidade responsável pela regulação dos combustíveis, porque acreditamos que com a ERSE a regular o setor dos combustíveis podem existir ganhos a nível dos preços dos combustíveis e também economias de escala que vão melhorar certamente o funcionamento do mercado. Mas, sendo um setor crucial, gostava de questionar ao Sr. Secretário do Estado, que medidas prevê o Governo para controlar os custos dos combustíveis? Sabemos que têm sido conhecidos alguns aumentos e também gostaríamos, o Partido Socialista gostaria de conhecer que medidas é que o Governo propõe para controlar os mesmos custos dos combustíveis. Em relação ao gás de botija, e terminava com este ponto, obviamente que o gás de botija é crucial. É crucial nomeadamente porque, para além de cerca de 75% dos consumidores portugueses ainda hoje serem emergidos pelo gás de botija, entre os consumidores estão os mais vulneráveis. É importante uma adequação do gás de botija, por isso o Orçamento do Estado para 2017 já colocou também o gás de botija sobre a ERSE. Para quê? Para uma baixa, não é possível e nem é sustentável que o preço do gás natural baixe e o preço do gás de botija, que é um sucedâneo não baixo. Não há razão nem técnicas nem políticas para isso. E questionar o senhor secretário de Estado como é que se pode também, no gás de botija, fazer uma política sustentável de apoio aos consumidores. Muito obrigado.